Minha cigarra Meu perfume é flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me aceito, me ajudo Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Meu cigarro é o perfume do mato E a bebida é a água da fonte Meu perfume é flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor E eu não vou lhe dizer Que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me aceito, me ajudo Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Eu acolho na vida e parei em você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Eu te bebo, eu te bebo, eu te bebo Eu te bebo, eu te bebo Eu te bebo, eu te bebo